Ah, cês tão aí, bro! Hoje eu tô tecnicamente de Bang, bro! Não, peraí, peraí, peraí! Bonezinho da Bang, né? Agora só faltou meu energético, cadê? Peraí! Pra começar o vídeo, eu vou começar tomando esse energético aqui de uma forma diferente. Vocês sabem que a Bang é a patrocinadora aqui do canal oficial, bro! E eu vim aqui todo de Bang falar pra vocês, quem quiser comprar os energéticos da Bang, porque eles têm vários sabores, eu não sei quantos sabores tem, na verdade, mas juro que é mais de 20, sei lá, tem muito sabor da Bang. Fora que no site da Bang tem várias outras coisas também, é só você entrar no site, o primeiro link da descrição tá aí embaixo. E você usando o meu código que tá aqui, que é João25, você ganha 25% de desconto. Mano, não é tipo 5, 10, não, é 25%, bro! E 25% é muita coisa, né? Vou até tomar mais um gole. O Instagram da Bang é esse aqui, também tem o Instagram do CEO da Bang, mano, lá o cara posta várias coisas legais nos stories, então é isso, clica no primeiro link, tamo junto, é nóis, valeu, valeu, Bang for all the players! Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, vou até pegar a câmera aqui, ó, fazer diretamente pra você entender alguma coisa errada. Gente, é o seguinte, tô aqui com a Carol hoje... Oi, tudo bom? É o seguinte, eu fiz um vídeo irritando a Carol e irritando a Maria. Deu certo, não? Deu certo. Apanhei muito? Apanhei muito. Mas você não tem assistido esse vídeo, vai lá assistir, o link tá aí na descrição. A minha ideia desde o princípio foi fazer um vídeo irritando as duas, sabe? Pegar o cabelo de uma, jogar ovo, molhar elas, só que elas se juntaram e me bateram. Tipo assim, não foi bateram, tipo, ah, João, seu besta. Eu tipo, né? Nem é. Eu apanhei muito. Nem sei dar soco. O quê? Quase que eu chorei. Me deram um belisco no peito, que eu quase sangro meu belisco no peito. Mas eu de soco não teve. Eu nem sei dar soco. É verdade, não teve soco. E aí eu pensei, toda hora que a gente tá perto da Maria, ela é toda... não sei explicar qual que é o estilo da Maria. Sabe aquelas meninas que é tipo, ah, não ligo pra você, ah, 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 ah. Sabe? A Maria é assim. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um vídeo, porque a Carol agora tá do meu lado pra gente conseguir irritar a Maria. A gente vai, tipo, chegar perto da Maria e ficar dando selinho, tipo, até fazer ela perder muita paciência. Porque se eu irrito a Maria normal, sabe? Pegar no cabelo dela, não sei o quê, ela vai e me bate. Então ela vai ter uma desculpa, ela vai saber o que fazer, sabe? Pra se livrar daquilo. Agora disso não, porque disso é um momento constrangedor pra ela. Então ela vai, tipo, sabe? Se remoer por dentro. Então tudo que eu faço, se eu pegar, sei lá, a camisa da Maria, e jogar no chão, ela vai me dar um tapa na cara. Se eu jogo o celular dela no chão, bate em mim. Então lá sei que vai ter alguma coisa. Agora, se trollar ela dessa forma, desse modo constrangedor, ela não vai saber como reagir. Porque ela não vai bater na gente, só que também ela não vai fazer nada, ela fica tipo, ah, aham. E aí que a gente vai pegar a reação dela, fechou? Fechou. Bate. Faz a death for haters, bro. Take that for haters, bro. Ai, meu ovo tá doendo, meu ovo. Tá lutando muito, lutador. Não sei se vocês sabem, se vocês estão me acompanhando lá no stories, eu virei lutador de boxe profissional. Eu tô lutando no boxe avançado. Nossa, agora sim, gente. É sério, pra você que não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, pra você acompanhar minhas lutas de boxe profissional. É uma luta de boxe normal, porque eu já sou profissional. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, se uma pessoa chega perto de você e quer te deixar constrangida, dando um monte de selinho, você fica constrangida ou não? Tipo, sei lá, você tá aí de boa. Tá nas três, aqui, ó. Conversando, tá aí, a gente fica aqui toda hora. Dois? É, você não ia ficar constrangida? Ah, eu falo assim, você é um maluco? Eu ia se beijar em outro lugar. Mano, isso que eu não tô entendendo. Eu tô com medo da Maria só sair fora e ela não fica constrangida em vida nada. Ela vai ignorar vocês. Será? Será? Mas aí, se ela ignorar, a gente vai pra cima dela. Tá. Começa a agarrar a época. Ih, ela é, ixi. Ela vai bater na gente. Vai, ela vai ficar brava. Mano, eu não sei. A minha ideia, a princípio, era chamar ela pra fazer alguma coisa, deixar a câmera escondida e ficar tipo... Pra ela falar, tipo, ah, para com isso, não sei o que, não sei o que. Ela não vai falar nada. Mas uma hora vai se constranger, não tem como. Fica aqui 100% aqui. Que a Maria é muito daquilo que eu falei. Eu expliquei pro pessoal no começo do vídeo, que a Maria é uma pessoa que ela, tipo, cagou. Cagou. Não é, literalmente. Minha mãe tá falando. A Maria caga pra tudo. Cagando pra você. Tipo, você tá aqui de boa. Aí você fala, nossa, não sei o que, a Maria. Nossa, Maria, tá chovendo dinheiro. Ela tá chovendo dinheiro, João. Aí eu ia fazer cocô. Juro. Eu falo, Maria, tá, sei lá, chovendo caneta da Estabilo. Aí ela vai na rua pegar, porque ela não é idiota. Mas é sério, o resto das coisas ela caga. Mas a gente vai tentar fazer de tudo. Até porque eu não perigo isso. Parece ser um amodelete. Vindo. Na passarela. Agora é sério. Você saiu do quarto parecendo muito amodelo. Gente, quer acordar a Maria? Sai de novo. Reproduza a sua saída, Maria. Pareceu muito amodelo. Gente, a identidade é diferente. Respeito disso. Você escutou o que eu falei? O que eu falei? Maria tá chovendo dinheiro. Ah, é. É. Ele falou. Falei isso? Falei que tava chovendo dinheiro. Eu queria olhar aqui pra ver se tá realmente chovendo. Eu falei, você é uma pessoa que caga pra tudo. Se tiver chovendo dinheiro, você vai pra rua? Acho que sim. Acho. Ela pensa. Olha como ela caga. Ela nem olhou pra responder. Ela acha que sim. E saiu andando lá. Ela fica batendo nas coisas. A Maria é assim. O jeitinho dela é mais ou menos esse. O vídeo é um vlog. Eu não tenho o que gravar. Eu vou gravando isso mesmo. Esse tipo de coisa aqui contigo. Maria, é o seguinte. A hora que eu vou mostrar pra você uma coisa que você nunca viu da gente, ó. O que que tem? O que que tem? Então, pensa o que seria chato pra você, tipo, uma coisa que seria chata pra você. Se a gente ficasse aqui, ó, pra você seria chato? É irritante, né? Esse barulho de, sei lá. De saliva. Deu assim? Não seria irritante. Só sairia. Sairia. Sairia de perto. Tem. Só pra saber mesmo. Só pra saber mesmo, Maria. Pra ter, assim, informações. Só pra termos informações. Não, não, não. Sai. Droga! Minha boca de maracujá. Eu sou grita, o adotar gosmenta. Por isso que eu não poderia. Ah, que droga, bro. Que droga! Ô, mãe. Vai, vamos fazer o seguinte? Todo mundo tem que dar uma mordidinha no gengibre. Vem, Maria. Não, volta. Volta. Ó, tá os quatro. Tá os quatro aqui. Vai, mãe. Borde, mãe. Morde. Deve comer. Uma mordidinha. Uma leve mordidinha. Vai, mãe. Morde? Calma. Deixa ela comer, deixa ela comer, Maria. Mãe, você já cuspiu. A Maria saiu fora. Vem, Maria. Tá. A Maria disse que é algo que ela acha irritante. Só que se a gente for gravando perto dela, ela vai saber que a gente tá tentando irritar ela. Vai sair fora, que nem ela fez agora. Correu direto pro quarto dela. A gente vai fazer o seguinte. Vamos esperar, sei lá, uma hora, uns 50 minutos aqui. E eu vou chamar a Maria porque a gente vai gravar mais vídeos hoje ainda. Aí eu vou falar, Maria, vem cá pra gente conversar sobre os vídeos de hoje e tal. Vamos gravar isso, vamos gravar aquilo. E vou deixar a câmera parada. E a gente vai ficar toda hora pra ver se ela se irrita ou não. Bom? Tipo, vamos ignorar ela. Quando ela falar com a gente, a gente, tipo, caga e... Tá. Entendeu? Então é, gente. Mas vamos ter que esperar agora, pelo menos uns 50 minutos, até ela esquecer do que a gente tava gravando. Tá. Tento. Gente, é o seguinte. Já deixei a câmera parada aqui. E a gente vai ficar sentado. Normal. E eu vou mandar um áudio pra Maria pra ela subir aqui pra gente falar sobre o vídeo que a gente vai gravar. Mas aqui, né? A gente quer tipo mais pra trás. Não, aqui tá suave, né? Eu quero pegar a reação dela. Com medo da gente sentar aqui, ela sentar tipo lá na ponta. Não vem pra cá, assim. Tipo aqui, assim. Pra ela senta aqui? É, tipo aqui, ó. Maria, não sei o que. Entendeu? E aí, Anderson, deixa eu te falar. Vem aqui pra gente ver sobre o vídeo de quem come mais lá. Dois mil anos depois. Quer acabar? Vamos. Só que eu não sei se a gente faz, tipo, quem come mais de alguma coisa específica, sabe? Tipo de, ah, quem come mais doce, quem come mais salgado. Ou quem come mais, tipo, sabe? Tipo tudo. Mas a gente precisa no mercado. Porque, tipo, é... Eu acho melhor fazer quem come mais salgado. Tipo, mas dois vídeos serão diferentes? Ah, certo. Mas será que o mercado tá aberto? Tá. Feito só uns horas. Fazer assim. Hoje é... Que de leite. Ah, será que isso é nojíssimo, né? É, tu? É melhor que a gente tenha nojito. Vai fechar depois. Você vai ver depois. Mas qual vídeo que a gente vai fazer? Comendo só doce, comendo salgado ou tudo? Salgado. Ou os dois, né? Vai ter que fazer o meu também. Ai, não, valeu de grato. Que elogio, véi. É lojo, não, no mercado. Vamos, Lia. Então vamos. Vamos, vamos, vamos. Já vai. Vamos, então. Vamos lá? Vai, você acha que vai ter se transportar beijando ali lá com a metade? Porque a Maria tá ficando com ciúmes. Eu acho. Ai, eu com ciúmes. Você não falou que eu tenho ciúmes? Tá com ciúmes. Maria. Eu acho que ela... Ela ficou de vontade. Não. Mas até eu tô amiguitando já. Eu quero saber a real. Ela não foi com ciúmes. A Maria caga. Eu. Até eu tô amiguitando. Não, eu? Eu tava. Eu tava irritando. Eu tava pensando, mano, o público deve estar tipo, ai, meu Deus. É o seguinte, eu acho que a Maria foi embora porque ela ficou brava. A gente falou que ela tava com ciúmes. Tá com ciúmes, não sei o quê. Aí ela ficou tipo, vai embora. Agora a gente vai entrar no quarto dela e ficar gritando que ela tá com ciúmes. Só pra gente ver a reação. Ela vai matar a gente. Só porque eu falei que a Maria não ia matar na gente, agora eu tô ficando com medo. Porque a partir do momento que a gente entra no quarto dela, a gente tá em uma zona territorial. É da Maria. Entendeu? Quem manda ali é ela. A gente não tem controle nenhum sobre as nossas vidas a partir de agora. Maria, você ficou com ciúmes? Não, você manda um jeito. Você fica lá e não vai gravar. A gente vai gravar, Maria, mas você tem que avisar que você ficou com ciúmes, meu. Eu não sei com ciúmes. Ficou, Maria. Tava com ciúmes, Maria. Tava, tava com ciúmes. Tava. Ó, quem você tá vendo perto de mim assim? Com essa cara de maligna. Com essa cara de maligna. Eu fiz o primeiro, gente. Eu tenho. Visivelmente. Não, Maria, vamos lá gravar, vai. Mas sem ciúmes. Vamos lá comprar as coisas pro vídeo? Vamos. Vai atrás, então. Porque se vocês ficarem dois lá, vocês vão ficar de louco, sabe? Porque parece que eu não paro de um dia pra... Ai, marocas. Então vamos logo, bro. Esse era o vídeo, a gente queria te irritar só, tá bom? Não é pra ficar com ciúmes. A gente vai lá no mercado agora. Sem ciúmes, tá? Ai, 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 ai. Eu tô indo. Eu tô indo. Ai, a Carol também tá no vídeo, porque só eu apanho. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá brancão aqui. Branca, sara, sara. É nóis. Tamo junto, é pro Readers, bro. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau. Tchau!